Biomas, fragilidades e ameaças. Com a chegada dos colonizadores portugueses, os nossos biomas, esses verdadeiros santuários naturais, têm sido alvo da degradação. Estima-se que o Brasil possuía 90% do seu território coberto por florestas e campos variados. Mas, na atualidade, a área representa pouco mais de 60% de matas, campos e vegetação original. Na Mata Atlântica, o aumento da indústria do turismo ocasiona danos ambientais e desfigura a paisagem e o acesso às praias da costa litorânea. Na Amazônia, o principal fator do desmatamento é a expropriação privada de grandes áreas de terra. O corte ilegal da madeira e as queimadas destroem as matas para serem transformadas em campos para a pecuária extensiva e o agronegócio. Com a utilização de agrotóxico, que contamina as águas e as comunidades circunvizinhas. O Cerrado se tornou a nova fronteira agrícola do Brasil, utilizado para a produção de soja e cana-de-açúcar. Sua biodiversidade está fadada a desaparecer em apenas 20 anos, se o ritmo de desmatamento continuar inalterado. Já a caatinga sofre com a tradicional agricultura do corte e queima, ação que coloca em risco a biodiversidade do bioma e o esgotamento de nascentes e da salinização da água. O pampa corre o risco de desertificação devido ao mau manejo do solo. A pecuária extensiva, a risicultura mecanizada e as monoculturas de eucaliptos e pinheiros para a produção de celulose. São causas gravíssimas de degradação ambiental. E no Pantanal, as ameaças são ocasionadas pela criação de gado e as monoculturas da soja, do milho e do arroz, com uso excessivo de agrotóxicos que contaminam as águas e afetam sensivelmente a quantidade e a qualidade do pescado na região. Diante dessas e de outras inúmeras agressões aos biomas, todos nós somos compelidos a sair do silêncio e da omissão, pois a ameaça à natureza e aos nossos povos tradicionais estende suas consequências a todos e todas. O desrespeito ao meio ambiente e aos povos é fruto de ambições econômicas que necessitam ser denunciadas e combatidas.